Ela pede que é pu,ra ela pede que é pu,ra ela pede que é pu Hi, Pu,ti, Puh,ri Puh cri 저 perception Eu mando do nada por que eu? Ela pede que burra Porra e porra da filha da... Tudo bem, tudo bem Você tá querido? Para tudo! Tudo bem, tudo bem Você tá querido? Eu tava brincando